A minha coleção aqui, vamos ver aqui, Som do Coração, foi recomendado já, vamos ver aqui, Será que o Crash é um filme de apaixonado, Noivinha em Foga, Julia Roberts, Richard Guerrero, Troia, melhor filme do mundo, Flashdance é um filme de desapaixonados, talvez, como se fosse a primeira vez, já comentado nesse cast, esse é clássico, Grease, DVD Bonito, Diário de uma Paixão, já comentado também, Os da Pixar, Os da Pixar são todos desapaixonados, é o Rei Leão, o maior clássico do Planeta Terra, o melhor filme da história do cinema, já feito, Ladiador, no final das contas, é um filme de desapaixonados, né, Atatou e Wall-E, clássico, vamos ver outro aqui, Tança com Lobos, Sim, O Coração Valente é um filme de amor, né, na verdade ele acaba convergindo para mostrar que é um filme de amor, de liberdade, Um vídeo de 40 anos, sua vez, um filme de amor, Em Busca da Terra do Nunca, fascinado pela história do Peter Pan, Acho lindo demais, A Procura da Felicidade é um filme de amor, dos pais com os filhos, né, Da Luta, Acumar o Boa, Corrente do Bem, fazer o bem é amor, né, Amor Além da Vida, Rob Williams, Muito bom, dá para chorar, feito um menino, Do It, Pai e Filho também, Pai e Filha no caso, né, Moulin Rouge, esse transborda amor, né, Escrito nas Estrelas, já comentado, Olha aqui, Michael Jackson, um filme de amor, Sexy in the City, Filmaço, na verdade esse DVD é muito bonito, por sinal, Sexy in the City, Esquecer de mim, que eu estou na chuva, Forrest Gump, é um filme de amor, né, Forrest Gump, Dança Comilha, ah, mano, por que é que eu comprei esse filme? Dança Comilha, Richard Gale, porra, ah, usou o filme ruim, As Patricinas de Beverly Hills, Será que as Patricinas de Amor? Não sei, Separados pelo Casamento, é um filme de amor, É, é uma comédia muito boa, mas não, Não, é um filme de amor, né, Footloose, Ah, BC do Amor, esse é bom, Vou pegar aqui a vocês, ABC do Amor, Muito bom, Tem a do Sex and the City, A Miranda, Titanic, Móu filme do amor do mundo, Esse DVD é muito bom, Edição especial, Vale a pena dar uma conferida, Várias dicas.